O mundo sempre foi repleto de histórias e lendas sobre criaturas gigantescas, seres que deveriam habitar apenas a ficção, mas que às vezes aparecem em vídeos que, enquanto alguns são obviamente falsos, outros já nos fazem pensar sobre o que pode ou não ser real. E hoje nós veremos alguns dos vídeos mais famosos que andam sendo compartilhados por aí dizendo mostrar criaturas que não deveriam existir. Dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Uma das grandes vantagens de se colocar uma câmera presa no painel do carro é poder rever coisas que na hora passaram muito rápido pelo carro ou até situações que o motorista nem chegou a perceber. Situações como essa, que teria acontecido em Barbados, no Caribe. De acordo com a história, ninguém no carro teria notado essa coisa gigante revirando o matagal na beira da estrada. E somente depois, revendo a gravação da viagem, que foram perceber esse bichão que muita gente na internet que comentou esse caso disse acreditar se tratar de computação gráfica. E, na real mesmo, poucas pessoas botaram muita fé nessa gravação. Na boa, o que eu acho mais impossível nessa história é a galera do carro não perceber um monstrão desse tamanho bem ali do lado. Um perigo a essa pessoa no volante. Porque se não viu um negócio desse tamanho, imagina uma pessoa atravessando a rua. E é claro que um vídeo totalmente dedicado a criaturas não poderia deixar de ter filmagens feitas em florestas. E essa daqui não só tem a suposta criatura, como também o barulho feito por ela. Escuta só. De acordo com a história, a filmagem foi feita por um campista que ouviu esse som medonho logo no final da tarde. E saiu corajosamente, diga-se de passagem, perambulando pela floresta tentando encontrar o que teria feito esse som. Até que conseguiu gravar isso aí. Seja lá o que for essa coisa, passa bem rápido e muito longe. O que fez algumas pessoas desconfiarem, dizendo que isso serviria para mascarar uma possível farsa. Enquanto outros, dizem acreditar na possibilidade de ser algo real. Seja apenas um urso, ou até algo lendário, como, quem sabe, um lobisomem, por exemplo. E a verdade por trás dessa filmagem permanece um mistério. Mas o que você achou dela? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. E já aproveita para garantir aquele like maroto, beleza? E continuando no meio do mato, ao contrário do vídeo anterior que só tinha uma pessoa envolvida, nesse aqui já tem uma penca. Só aparecendo nas imagens são três que teriam tomado um baita de um susto quando uma suposta criatura desconhecida surgiu do nada. Dá uma olhada só. Assim que o bichinho pula no trailer, a galera pula da cadeira e sai fora no puro desespero. O que fez várias pessoas nos comentários botar a maior fé nessa filmagem, por parecer que a reação deles é legítima. Mas em contrapartida, muita gente também disse que a criatura parece muito falsa e não poderia ser real. E aí? A reação desse pessoal conseguiu te convencer ou acha que foi tudo uma armação? Existem muitas lendas pelo mundo que a maioria das pessoas nem faz ideia que existem. E uma das mais desconhecidas que eu já ouvi falar é a de uma criatura chamada Rodag, que habitaria as florestas do Wisconsin nos Estados Unidos. Esse seria um negócio tão esquisito que eu nem vou tentar descrever, mas é esse bicho das imagens aí. Mas por incrível que pareça, essa criatura não ficou só no folclore e há não muito tempo surgiu uma filmagem de um cara que diz ter encontrado a tal criatura. No vídeo, nós vemos alguma coisa malocada atrás das árvores, relativamente parecida com a forma que o bicho aparece nas lendas. E assim que essa gravação surgiu, começou um bate-boca entre quem acha que é computação gráfica, quem acha que é um boneco ou uma fantasia, e quem deu benefício da dúvida e diz acreditar que possa haver alguma verdade por trás dessa lenda. Eu admito que nunca tinha nem ouvido falar desse tal de Rodag. E você, já conhecia essa lenda? E me diz uma outra coisa, qual lenda mais desconhecida, aquela que quase ninguém ouviu falar, mas que você conhece? Me conta aqui nos comentários, beleza? E saindo das florestas e partindo para as cidades, uma filmagem mostrando alguma criatura estranha no meio da cidade durante o dia é sem dúvida capaz de parar a internet. Mas para isso, ou ela precisa ser real ou muito bem feita. E esse vídeo que já foi muito compartilhado por aí é extremamente bem feito. Tanto que mesmo após algum tempo rodando por aí, ainda existe muita gente que acredita na veracidade dessas imagens. Mas se a gente esquecer um pouco da suposta criatura e reparar nesses dois carinhas aqui, percebemos que eles não estão nem aí para esse negócio medonho bem na frente deles. E esse pequeno detalhe entregaria uma possível farsa. A não ser que eles sejam extremamente corajosos, muito doidos, ou que isso aí seja só mais um dia normal nessa cidade deles. E uma outra filmagem que foi muito compartilhada por aí feita no meio de uma cidade, foi essa, que, segundo a história, teria sido gravada em Managua, na Nicarágua. E, como mostra o vídeo, seja lá o que for esse bizorão voador aí, várias pessoas na rua parecem também estar vendo e apontando para ele. O que acabou fazendo o vídeo ficar ainda mais famoso por, de certa forma, aumentar a credibilidade dele. Apesar de, aparentemente, não existirem outras filmagens da mesma situação. O que é bem estranho, já que tanta gente estaria vendo, será que mais ninguém pensou em filmar? E essa questão também fez muitas pessoas acharem que essa galera aí tá toda combinada. E o bicho foi inserido digitalmente no vídeo. E como a próxima filmagem já é a nossa última de hoje, eu já convido você a se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos que saírem aqui no canal. E eu te convido também para me seguir lá no Instagram para a gente trocar aquela ideia mais próxima, beleza? Muito obrigado e vamos em frente. E talvez a filmagem mais incontestável de hoje, que não deixa a menor sombra de dúvidas, nem um espacinho de nada para discussão, seja essa, que, segundo a história que está sendo contada pelas redes sociais, teria sido feita na Croácia, e mostra um aracnídeo gigantesco esticando as oito patas por essa montanha, enquanto alguns aviões igualmente falsos sobrevoo o bichão. É até meio difícil de imaginar que alguém tenha caído nessa história, já que o bicho é meio muito mal feito, né? Mas acreditem, alguns poucos comentários chegaram a botar fé nesse vídeo, que parece ter sido uma produção amadora, já que ninguém soube dizer de onde tiraram essas imagens. Esse vídeo é um prato cheio para quem tem medo de aranhas, hein? Imagina só! Mas me diz, o que você achou dessa filmagem e qual você mais gostou hoje? Por favor, me conta aqui nos comentários. Eu aproveito para convidar você a continuar assistindo o Universo Inexplicável, tendo alguns dos últimos vídeos que saíram aqui no canal e estão aparecendo na sua tela nesse exato momento. Eu tenho certeza que você vai se amarrar! E Família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo!